Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Vinicius. E antes de continuar a segunda parte do nosso vídeo aqui sobre os corais do meu aquário, preciso fazer uma correção do vídeo anterior. O Charles Hollywood, onde eu disse no vídeo anterior que ele é um SPS, na verdade ele é um LPS. Agradeço a eu, Rodrigo Caixeta, do canal BSB Riff, por te dar esse toque aí. Muito obrigado, meu camarada. E vamos seguir o vídeo. No nosso último vídeo, o último coral que nós vimos foi o Mush Green Hair. E lá eu também disse que o comportamento dele é muito parecido com o das anêmonas. A forma com que ele se alimenta, a sua reprodução. Então, que tal falar delas? As anêmonas. Aqui no meu caso são as anêmonas BBTs Anãs. Anã justamente porque ela é bem pequenininha, porém com uma beleza que realmente chama atenção. São anêmonas bem tranquilas, não costumam queimar outros corais e nem ficar andando muito pelo aquário. Quando encontra o seu cantinho, ali ela fica. Aqui eu costumo alimentar mais ou menos de 10 em 10 dias com um pedacinho de camarão. E elas gostam bastante. A reprodução é bem rápida também. Comecei com um exemplar e olha, acho que eu já tenho uns 9 e 10 aqui no aquário. Aqui elas encostam em outros corais e não causam muitos danos, não. Os peixes palhaços são realmente fãs dela. Estão sempre ali, fazendo a simbiose. E um outro ponto positivo dessa anêmona é o valor. Geralmente é vendida a 50 reais e é muito fácil de ser encontrada também. E esse é o trumpet. E ele tem justamente esse nome devido ao formato da sua cabeça, que se parece com o trompete, um instrumento musical. Esse coral é um LPS, de base calcária e com um grande pólipo bem carnudo. Aqui no meu caso é o verde, mas existem outras variações aí de cores. Um coral que exige um pouquinho mais de cuidado, mas é bem tranquilo de se manter. Basta ter uma qualidade de água razoavelmente boa e uma boa iluminação também pra ele. Esse coral possui tentáculos, pequenos tentáculos, que capturam o zooplâncton. Isso é muito visto à noite. Eu fiz algumas imagens aqui pra vocês dar uma olhadinha. Depois que apaga a luz, aproximadamente meia hora depois que apaga a luz, ele já solta os tentáculos e já sai a busca de zooplâncton. Esse é um coral bem pacífico, bem tranquilo com os outros corais, embora uma pequena distância aí seja recomendada. Um coral que gosta de uma iluminação e de circulação também. De média é um pouco mais forte. E esse é o Psamocora Green. Olha, espero que tenha falado certo, não sei. Dificilmente tenha acertado, mas enfim, tá o nome aí. Um coral bem bacana, um SPS lindo, que brilha muito na cor azul. Ele tem assim um brilho incrível esse coral, é maravilhoso. Ele tem um crescimento bem devagar, ele é bem tranquilo também. Leva umas porradas ali de alguns corais que estão em volta dele que acabam queimando ele um pouquinho. Também serve de puleiro aqui pro gobi. É muito comum eu ver essa cena aqui dentro do meu aquário e é bem bacana. E que tal a Palitoa Green? Um coral super fácil de ser mantido no aquário. Não é nem um pouco exigente. Se espalha assim com bastante facilidade, a reprodução até que é bem rapidinha. E é realmente um coral lindo. Eu gosto bastante desse coral, acho bastante bonito e bem resistente também. O maior cuidado que você vai ter com esse coral é a palitoxina. Nós já falamos sobre essa toxina aqui no canal e olha, eu acho que é bom você assistir esse vídeo. Eu vou deixando aqui na descrição do vídeo e também aqui no finalzinho do vídeo no card. Esse tipo de coral você pode se manter com uma iluminação de média a fraca, sem problema nenhum. E também uma circulação também, de média a fraca. Gosta de ficar no substrato ou em rochas. Aí você escolhe o melhor lugar pra ele. É um coral soft, ou seja, um coral mole. E como a maioria desses corais, são bem fáceis de ser mantidos dentro de um aquário. Bom pessoal, essa é a segunda parte desse nosso vídeo. Eu prometo que na semana que vem termino aí com todos os corais aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se gostou, dá um like aí pra eu saber que eu tô indo no caminho certo com vocês aí. E assim tá podendo trazer sempre vídeos bacanas aí. E tá sempre somando no nosso hobby aí. Preciso agradecer também muito vocês aí. Chegamos a 8 mil inscritos. O hobby cresceu bastante nesses últimos tempos aí. E tudo tá se refletindo em novas lojas, valores melhores. E tudo isso aí é bom pra todo mundo. Com certeza. Aos poucos nós vamos mostrando que o aquário marinho não é um bicho de sete cabeças. Que não é algo impossível, como muito era dito antigamente. E esse é justamente o objetivo do canal. E eu acho que a gente tá conseguindo. Um abraço pessoal, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, um abração. Até mais e tchau, tchau. Dá like. Essa é a da like, por favor.